Já chegou em seu consultório um paciente olhando forçadamente para baixo sem poder levantar a cabeça? Com dores no trapézio, tecido conjuntivo escapulatório, forte dores de cabeça? Pois é, isso pode ser a síndrome do queixo caído. Olá, eu sou Baroque Magno, que é o praxista, e vou te ensinar na prática um ajuste cervical específico para resolver esse problema. Vem comigo! O problema está localizado na região cervical, exatamente no atlas, na C1, a primeira vértebra cervical, nessa região aqui do hospital, ok? Vou te mostrar detalhadamente aqui. Aqui é o atlas, tá? Onde segura a cabeça, aqui, a primeira vértebra que segura a cabeça. Paciente em decúlpito dorsal e com a cabeça afastada da maca para ser realizado esse ajuste. Aqui, chega para cá, por favor. Você vai segurar a cabeça do cliente da seguinte maneira, colocar aqui, seu antebraço, opa, não machucar a orelha, dessa maneira, segurando o queixo. Rotaciona para o lado, ok? Lateral, beleza? O queixo do cliente está, do paciente está assim, está em flexão. Então, você faz uma pequena extensão, forçando para cima, dessa maneira, ok? E coloca a sua mão aqui no queixo dele, assim, está vendo? Assim. E vai fazer o quê? Vai puxar para cima, para frente, ó. Aqui, dessa maneira, ó. Só é puxar para cima. Dá um soco alavanco para cima, tá bom? Faz um lado e depois faz o outro. Deixe aqui os seus comentários, fie suas dúvidas, dê o seu like, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo!